E aí, cadê Paminona? Cadê quem homem? Paminona! E eu vou saber de Paminona? Você sabe sim! E agora eu vou saber, quem que vem dentro de casa? Porque eu vivo dentro de casa, é um brincador saber, ele não sabe para brincar, vá traçar! E eu vivo, é trabalhando, você que vem dentro de casa, para que não tenha só um menino! A tarde você não está trabalhando, você está assentado, e eu até comigo! Por que você mandou ele ir? Para onde foi? Eu não mandei ele para Caninho não! Ah, pois pronto, se vire com ele! Vai, vai caçar! Agora, vai caçar! Não vai caçar não! Oh! Está rolando a bola! Eita! Hi! Chama! Paminona! Paminona! Oi! Paminona! Oi, pai! Tu quer que eu creio atrapado meu filho? Eu estou picando, pai! Tu caia daí, Paminona! Paminona! Ai, Paminona! Caia aí, Paminona! Pachinha aqui, Paminona, tu vai cair, Paminona! Ai, pô! Paminona! Cai Paminona! Chega pai! Ai Paminonda! Paminonda! Chega pai! Chega pai! Chega pai! Chega pai! Chega pai! Chega pai! Eu não te disse, Paminonda! Meu filho! Ninguém pode deixar a tua sua mesmo não, Paminonda! Eu não quero bater pai! Paminonda! Mas Paminonda! Eu não estou dizendo! Mas meu filho! Ninguém pode deixar a tua sua mesmo não, Paminonda! Onde é que está a tua mãe, Paminonda? Tu viu uma coisa dessa, homem? Paminonda! Que folha bonita é essa, hein? Paminonda! Ei Paminonda! Que folha cheirosa! Paminonda! Ei Paminonda! Não faça isso não, meu filho! O que? Tu treinava pelo pé de planta com a mãe, meu filho! Ela requece esses pé de planta com tanto carinho, meu filho! Ela tem um ciúme dessas plantas, meu filho! Você não tem nada não, mãe! É cheirosa! É cheirosa! É cheirosa! É cheirosa! Meu filho não faça isso! Olha! Se a mãe me matou na peça, Paminonda! Eu digo que foi pai mesmo! Eu digo que foi pai mesmo! Paminonda! Sai dai, Paminonda! Eu digo que foi pai! O que me matou? Eu achei um gato! Bota esse gato ai, Paminonda! Ah, achei um gatinho! Bota no chão, Paminonda! Olha aí! Mi gatinho! Meu gatinho! Sorte este gato, Paminonda! Solta esse gato para a minoda! Solta esse gato para a minoda! Foi o que achei pai! Solta esse gato para a minoda! Vai estar com ciúme do gato! Oh, sume! Vai! 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 Eu não quero esse gato ir para eu pai! Mas eu não estou dizendo! Bora para casa!